As testemunhas de Jeová é uma das maiores seitas do Brasil, e mesmo tendo algumas poucas doutrinas parecidas com outras fés cristãs, várias de suas doutrinas, práticas e costumes são tidas como polêmicas e incomuns. Então fica nesse vídeo até o fim, porque aqui você vai entender várias das maiores heresias dessa igreja. Uma heresia fundamental das TJs está na Bíblia que eles utilizam, a Tradução do Novo Mundo, que mesmo que eles não gostem de admitir, chama a atenção por algumas características que a diferenciam de todas as outras traduções mais comuns, como a King James, a Bíblia Católica, a Bíblia Almeida, entre outras. A Tradução do Novo Mundo tem um viés teológico das testemunhas de Jeová. Isso significa que a tradução de diversos versículos foi influenciada pelas doutrinas e crenças dessa seita, o que resulta em interpretações tendenciosas de vários versículos. Eles basicamente fizeram alterações importantes na tradução do texto original do grego e do hebraico para se alinhar melhor com as suas crenças. E essas alterações incluem mudanças de palavras ou frases para suportar as doutrinas exclusivas delas. Por conta disso, a Tradução do Novo Mundo não é reconhecida ou utilizada por estudiosos bíblicos e teólogos foras dessa seita. Isso se deve em parte às preocupações sobre sua precisão e credibilidade acadêmica, diferentemente do que acontece entre católicos e evangélicos, que mesmo discordando sobre a quantidade certa de livros da Bíblia, respeitam e até utilizam traduções uns dos outros. As testemunhas de Jeová não creem que Jesus seja Deus. Para elas, Jesus é o Filho de Deus. Porém, Ele não é Deus. Ele é o Arcanjo Miguel. Mas aqui surge um problema. A Bíblia em vários textos diz que Jesus é Deus. Então, para resolver esse problema tão evidente, as testemunhas de Jeová, como dito no ponto anterior, criaram sua própria tradução da Bíblia para concordar com as suas ideias. Ou seja, como a Bíblia não concordava com eles, o jeito foi adulterar a Bíblia. Um texto clássico para provar a divindade de Cristo é João 1 em 1. Aqui, Cristo é o verbo, palavra. E João diz que Ele estava com Deus e que Ele era Deus. Fazendo referência a Gênesis 1 em 1, João estava dizendo que Jesus sempre existiu, separado de Deus, e que ao mesmo tempo Ele sempre foi plenamente Deus. Para contornar esse problema, a tradução do Novo Mundo diz a palavra era um Deus. Ou seja, para eles, mesmo sendo um ser celestial, Jesus não é plenamente divino. Eles justificam essa tradução explicando que o artigo definido O não aparece antes da palavra grega Deus. Por isso, eles acreditam que devem traduzir como um Deus. O problema dessa interpretação é que, primeiro, no resto do capítulo, por diversas razões gramaticais, a palavra Deus também dispensa o artigo definido, como nos versos 6, 13 e 18. Mas, nesse caso, eles traduzem só como Deus, com D maiúsculo. É importante dizer que essa tradução nunca foi reconhecida por nenhum estudioso do grego de lugar nenhum, a não ser os membros da seita. No livreto Deve-se Crer na Trindade, eles dizem, Quando o contexto exige, os tradutores podem inserir um artigo indefinido na frente do substantivo nesse tipo de construção de frase. Exige o contexto um artigo definido, expresso ou subentendido em João 1 em 1? Sim, pois o testemunho da inteira Bíblia é que Jesus não é o Deus Todo-Poderoso. Veja que argumento fraco. Eles dizem que o contexto é decisivo, mas não citam nenhuma prova no contexto de João 1 em 1. Eles reafirmam a opinião que eles têm sobre toda a Bíblia. Portanto, eles não têm argumento para dizer que Jesus é um Deus, a não ser o fato de que eles não creem nisso. Outro texto que eles tiveram que modificar foi João 8 em 58. A expressão foi mudada de Eu Sou para Eu Já Existia. Essa afirmação de Jesus é importante porque ela usa a expressão Eu Sou, que faz referência ao nome de Deus revelado a Moisés na sacerdente, conforme registrado no Antigo Testamento, no livro de Êxodo 3 e 14. Quando Deus se revelou a Moisés, ele disse, Eu Sou o que Sou. Por isso que os judeus pegaram em pedras. Eles perceberam que Jesus estava se fazendo semelhante a Deus. Mas como as testemunhas de Jeová discordam disso, então a saída foi alterar a tradução da Bíblia para dar a entender que Jesus meramente existia, mas não que Ele é Deus. Como rejeitam que Jesus é Deus, as testemunhas de Jeová não creem na doutrina da trindade. Entre outras coisas, eles dizem que a doutrina da trindade não deve ser verdadeira porque essa palavra não se encontra na Bíblia. E é claro que esse termo não está na Bíblia. No entanto, só para exemplificar, a lei da gravidade já existia antes de Newton enunciá-la. Antes da doutrina da trindade ser nomeada, a Bíblia já falava da existência de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo e que ao mesmo tempo há um só Deus. Há diversos textos bíblicos que tanto no Antigo como no Novo Testamento fazem referência a ela. Por isso, as testemunhas de Jeová tiveram que reescrever a Bíblia segundo seus interesses em vários pontos. Como rejeitam Jesus como Deus e a doutrina da trindade, as testemunhas de Jeová rejeitam a divindade e pessoalidade do Espírito Santo. Para eles, ele não é nem Deus, nem uma pessoa. É a força ativa, o poder ou influência de Deus. Novamente, eles precisam se chocar com a Bíblia, já que ela diz que o Espírito Santo fala, intercede, fica triste, dá ordens, tem vontade própria, ama, convida. Todas essas características são próprias de uma pessoa. A Bíblia fala ainda a respeito do Espírito Santo como Deus. Ele possui os atributos da divindade, onipresença, onipotência, onisciência e eternidade. Se Jesus é meramente um ser criado e não plenamente Deus, então é difícil compreender como ele, um arcanjo, pode suportar toda a ira de Deus devido a todos os nossos pecados. Além disso, se Jesus não é Deus infinito, seria idolatria adorá-lo. E, no entanto, o Novo Testamento nos ordena a adorá-lo. Mas por negarem a divindade de Jesus, a testemunha de Jeová, como qualquer outra seita ou religião, ensina a salvação por obras e não somente pela fé em Jesus. Eles acreditam que Deus salva apenas os que exercem fé no sacrifício de resgate de Jesus e seguem de perto os seus ensinamentos. Eles dizem ainda que fazem o máximo para viver à altura desses requisitos para a salvação. Isso vai mais uma vez contra o ensino claro das Escrituras, conforme Efésios. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós. É dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Para completar, leia Romanos capítulo 6. Manter uma estrutura com a base bíblica distorcida requer um grande trabalho para as testemunhas de Jeová. Por isso elas são conhecidas por sua estrutura organizacional rigorosa e suas políticas que restringem a liberdade de expressão e pensamento de seus membros. Dentro dessa comunidade, há uma ênfase na conformidade com as crenças e diretrizes estabelecidas pela liderança central. E qualquer desvio dessas normas pode resultar em repreensão, ostracismo ou até mesmo desassociação. Desde cedo, os membros da testemunha de Jeová são ensinados a aceitar as interpretações doutrinárias fornecidas pelos líderes religiosos sem questionar. O discurso crítico ou divergente é desencorajado e muitas vezes considerado como deslealdade ou falta de fé. A lealdade à organização é valorizada acima da liberdade individual de pensamento. Além disso, as testemunhas de Jeová têm uma política estrita de controle da informação. Eles desencorajam seus membros de ler material crítico ou fora da organização rotulado como apóstata e potencialmente prejudicial à fé. Isso cria uma bolha informativa onde apenas as perspectivas aprovadas pela liderança são consideradas válidas, limitando assim a capacidade dos membros de explorar diferentes pontos de vistas e formar suas próprias opiniões de maneira independente. A liberdade de expressão também é restringida dentro das reuniões e assembleias. Os discursos e comentários dos membros devem estar em conformidade com as doutrinas estabelecidas e qualquer discordância ou crítica aberta é desencorajada. Os indivíduos que expressam opiniões contrárias ou questionam abertamente as crenças da organização podem enfrentar a desassociação. As testemunhas de Jeová são capazes de fazer um impactante terror psicológico sobre aqueles que se envolvem com elas e desobedecem ou saem da organização. Dentro da estrutura, há a desassociação, que é uma medida disciplina aplicada a membros que violaram regras doutrinárias ou morais estabelecidas pela organização. Esse processo, que envolve a exclusão formal do indivíduo da comunidade religiosa, é acompanhado por uma série de práticas que visam reforçar o isolamento e desencorajar o contato com os desassociados. Uma vez desassociado, o indivíduo é tratado de forma diferente pelos membros restantes da comunidade das testemunhas de Jeová. O contato social é drasticamente reduzido ou até mesmo completamente interrompido. Os amigos, familiares e conhecidos que permanecem dentro da organização são instruídos a evitar qualquer forma de comunicação ou associação com o desassociado, exceto em circunstâncias estritamente necessárias. Essa política de isolamento social tem o objetivo de exercer pressão sobre o desassociado para que ele retome a conformidade com as normas estabelecidas pela organização. Ao privar o indivíduo de interações sociais e apoio emocional, as testemunhas de Jeová esperam que ele sinta falta do convívio com a comunidade e assim seja incentivado a buscar a readmissão. Além do isolamento social, as testemunhas de Jeová também desencorajam ativamente seus membros de manter qualquer forma de contato espiritual ou religioso com os desassociados. Isso significa que eles são excluídos de participar em atividades religiosas, como reuniões congregacionais, estudo bíblico e celebrações. Mesmo que sejam membros da família, eles podem no máximo assistir, mas eles não podem ser saudados, eles ficam como que invisíveis. O tratamento dos desassociados pelas testemunhas de Jeová reflete uma abordagem rígida à disciplina e conformidade dentro da comunidade religiosa deles. Mesmo que eles estejam pensando em preservar a integridade doutrinária e a moral da organização, o impacto sobre os indivíduos desassociados pode ser profundo, resultando em sentimentos de alienação, solidão e rejeição por parte daqueles que um dia chamaram de família espiritual. Entrevistada pela BBC, Terry O'Sullivan, uma ex-testemunha de Jeová, afirmou ainda que não se deparou com uma ex-testemunha de Jeová que não tenha sofrido de depressão, alcoolismo ou tenha pensado em tirar a própria vida ou machucar a si mesma. Essas são algumas das doutrinas e práticas mais heréticas das testemunhas de Jeová. Até a próxima!